E aí, meu amigo, seja bem-vindo. Nós vamos continuar nossa leitura e pesquisa, tá? Nossa leitura e pesquisa, nós estamos fazendo aí o projeto da plataforma de inteligência artificial. Vamos incrementar a funcionalidade de reconhecimento de imagens personalizado do AutoML Vício, né? Que é um API da Google Cloud Platform, no nosso robô com inteligência artificial, mas você também pode incluir em outras aplicações, que eu coloquei um exemplo, plato de fruta, segurança empresarial, varejo ou qualquer outro projeto que você tenha em mente, tá? Então, nós estamos no processo de leitura e nós vamos acessar esse link aqui, ó, né? Que nós estamos acessando, vou dar um ctrl-c aqui, vou vir aqui e dar um ctrl-v e aí nós vamos para o guia de iniciantes para AutoML, né? Então, nós já fizemos toda essa leitura, preparação de dados, avaliar os casos de uso, fontes de dados, captura, captura a variação, a gente terminou, acho que é aqui, agora é aqui, captura a variação no espaço problema, né? Isso, cadê o conjunto de treinamento, conjunto de validação, a gente lê isso aqui, preparação de dados para importação, A gente lê, avaliar, pronto, aqui ó, avaliar, depois de que seu modelo foi treinado, você receberá, lembrando que se você não assistiu as outras leituras, volta lá e assista, tá? Que a gente está lendo junto. Depois que seu modelo for treinado, você receberá o resumo do desempenho dele. Clique em avaliar ou ver a avaliação completa para uma análise detalhada. O que considerar antes de avaliar o modelo? A depuração do modelo se concentra mais nos dados do que no modelo em si. A qualquer momento, ou caso seu modelo comece a agir de maneira inesperada, enquanto você estiver avaliando o desempenho antes e depois da produção, retorne e verifique os dados para identificar como o modelo pode ser melhorado. Então, ele está aqui dizendo que você, quando o modelo estiver sendo treinado, você pode incluir ou remover imagens de forma a melhorar esse treinamento, tá? Quais tipos de análise posso executar? Vamos lá. Na seção de avaliação do AutoML Visa, é possível avaliar o desempenho do modelo personalizado usando a saída do modelo em exemplos de teste e as métricas comuns de machine learning. Nesta sessão, abordaremos o significado de cada um desses conceitos. Saída do modelo, limite de pontuação, verdadeiros positivos, verdadeiros negativos, falsos positivos e falsos negativos. Então, em inteligência artificial, você não é algo, vamos dizer assim, determinístico, tá? É algo probabilístico. Então, veja que, quando ele dá uma resposta, veja que ele não bate martelo, ele dá em percentual. Deixa eu mostrar aqui para você, ó. Ó, mesmo no AutoML Visa, ele não está batendo martelo. Ainda ele está dando um percentual, né, de probabilidade para as demais opções. A diferença do AutoML Visa para a API Visa é porque você tem aqui um chute, vamos dizer assim, mais assertivo, né? Então, veja que aqui estão próximas, né? Você não pode tomar decisão e aqui você já pode tomar decisão. Veja que de 94 para 3 é muito diferente do que de 89 para 93, né? Então, aqui você tem mais incertezas. Aqui não, aqui você tem uma incerteza bem menor, mas você não deixa de ter incerteza, tá bom? Certeza era se fosse 100%, mas não é. Precisão em recarro, curvas de repressão em recarro e pressão média, né? Como interpretar a saída do modelo? O AutoML Visa extrai exemplos dos dados de teste para apresentar desafios totalmente novos ao modelo. Para cada exemplo, são gerados pelo modelo vários números que se repara comunicar a intensidade da associação do rótulo, esse exemplo. Se o número for alto, o modelo terá certeza de que o rótulo precisa ser aplicado nesse documento, tá? Então, veja o que ele diz aqui, ó... Se o número for alto, o modelo terá certeza de que o rótulo precisa ser aplicado nesse documento, então... Veja o que ele está dando aqui, ó... Esses números representam como a certeza do modelo deve ser específica, né? Então, veja que aqui estão próximos, né? Então, você precisa ter cuidado, né? Qual é o limite de pontuação? Podemos converter essas probabilidades em valores binários on-off defendendo o limite de pontuação. Esse limite se refere ao nível de confiança que o modelo precisa ter para atribuir a categoria 1T de teste. Então, vamos supor que, no seu caso, né? No seu projeto, se você tem uma pontuação de 80%, né? Para aquela determinada imagem ser associada a um determinado tag, você pode dizer, ó... A partir de 80%, eu quero que ele diga que realmente a imagem foi detectada. Eu não quero que ele... Eu não quero que ele me dê probabilidade mais a partir desse percentual. Na interface do usuário, o controle é desde o exato limite de pontuação, a ferramenta visual é para testar o impacto de diferentes limites para todas as categorias e categorias individuais do conjunto de dados. Se o limite de pontuação for baixo, o modelo classificará mais imagens, mas há o risco de que algumas imagens sejam classificadas de maneira incorreta. Se o limite de pontuação for alto, o modelo classificará menos imagens, mas o risco de classificar imagens de maneira incorreta será menor. Então, basicamente, aqui você está calibrando, né? Se você apertar o parafuso de imagem, você vai ter menos resultado mais preciso. E se você deixar muito aberto, você vai ter mais resultado menos preciso para testar ajustes e os limites por categoria da IU. No entanto, ao usar o modelo de produção, é necessário impor os limites que você achou de pontuação. Então, veja que aqui, ó. Vamos supor que você... Teresold, né? Teresold quer dizer limite, né? Quer dizer limiar. Então, vamos dizer que seu limiar seja de 80%. Então, veja que tudo que deu acima de 80%, ele disse que era um tudor, né? E tudo que... Vamos ver o que é tudor, né? Acho que em inglês é... Deixa eu ver aqui. Vamos ver o que é tudor. Tudor... O que é tudor? Deu em inglês para o português, achei. Ele não deu. Tá traduzindo isso aqui, tá, né? É. O que é tudor? É, não sei o que é. Bom, enfim, não sei o que é. Então, veja que aqui ele tá dando... Ele classificou duas imagens, né? E se você colocar acima de 20%, vai classificar tudo, né? Então, depende, né? Se você colocou um limiar mais apertado, ele classificou duas. Se você colocou um limiar mais folgado, ele classificou todas. Mas, você pode ter verdadeiros positivos, verdadeiros negativos e falsos positivos. Não é assim? Então, vamos lá. Depois de aplicar o limite de posação, as previsões feitas, problema dele ser classificado em uma das quatro categorias. Verdadeiro positivo, né? Ou seja, realmente você acertou. Verdadeiro negativo, realmente você tá dizendo que aquilo não é ele e ele acertou que não é. Falso positivo, ele disse que era, mas não é. E falso negativo, ele disse que não era, mas é. Então, basicamente é isso, tá? É possível usar essas categorias para calcular a precisão e o RECAL, métricas que nos ajudam a avaliar a eficácia do modelo. O que são precisão e RECAL? A precisão e RECAL nos ajudam a entender o desempenho do modelo na captura de informações e o quanto ele está sendo deixado de fora. A precisão indica quantos exemplos de testes realmente precisam ser categorizados ou em rótulo. Dentre todos os que receberam rótulo, de todos os exemplos de testes deveriam ter sido recebidos determinados, o RECAL indica quantos realmente foram rotulados, tá? Então, veja o que ele tá dizendo, o que é que foi rotulado e o que é que não foi, né? O que é que foi rotulado e o que é que não foi. É necessário otimizar a precisão ou o RECAL? Dependendo do caso de uso, talvez seja melhor otimizar a precisão ou o RECAL. Vamos examinar como tomar essa decisão analisando os dois casos de uso a seguir. Caso de uso e privacidade de imagem. Imagina que você quer criar um sistema que detecte automaticamente informações confidenciais e desfoques, né? Então, por exemplo, é a idade da pessoa, é o nome da pessoa, é a imagem de uma pessoa em determinada foto, Então, você quer desfocar. Neste caso, os falsos positivos são elementos que não precisavam ser desfocados e foram. O que pode ser irritante, mas não prejudicial, tá? Então, aqui os falsos negativos são elementos que precisavam ser desfocados, mas não foram. Como cartão de crédito, vamos dizer que era pra desfocar e ele deixou lá as informações válidas, né? O que pode resultar em roubo de identidade. Nesse caso, é melhor otimizar o RECAL. Essa métrica, MEDIN, então, é só uma observação. Veja que, dependendo do seu projeto, da sua aplicação, você vai ser mais restritivo ou menos restritivo. Então, isso vai depender do seu projeto. Essa métrica mede quantos dados não estão sendo considerados em todas as previsões feitas. É provável que um modelo com RECAL alto rotor lhe exemplo ligeiramente relevante, o que é útil, para casos em que a categoria tem poucos dados de treinamento. Pesquise em banco de fotos. Imagine que você quer criar um sistema que encontra a melhor foto em um banco de fotos para determinada palavra-chave. Neste caso, um caso positivo seria retornar uma imagem irrelevante. Como o foco do produto é retornar apenas as imagens com melhor correspondência, seria uma grande falha. Aí, keyword, né? Palavra, guitarra, né? Então, aqui, ó. Um falso negativo seria deixar de retornar uma imagem relevante para a pesquisa de palavra-chave. Como muitos termos de pesquisa têm milhares de fotos com forte potencial de correspondência, não é o pronatografe. Nesse caso, é melhor otimizar a precisão. Essa métrica mede o quanto as previsões feitas estão corretas. Um modelo de alta precisão provavelmente rotulará apenas os exemplos mais relevantes, o que é útil para casas em que a sua classe é comum nos determinados treinamentos. Como usar a matriz de confusão? Opa, esse aqui é novo, né? Podemos comparar o desempenho do modelo em cada rótulo usando a matriz de confusão. Em um modelo ideal, todos os valores na diagonal serão altos e todos os demais serão baixos. Isso mostra que as categorias desejadas estão sendo identificadas corretamente. Se outros valores forem altos, será um indício de como o modelo está classificando realmente as imagens. Então, basicamente isso aqui é uma matriz para você definir seus limites, seus true sold, né? Dependendo da tag que você colocar, você vai definir maior ou menor. Como interpretar as curvas de precisão? Olha, eu estou lendo como você quer, eu estou tentando entender, tá? E aí a gente vai... Isso aqui é um assunto novo do nosso canal. Eu estou estudando, uma playlist nova que eu estou estudando junto com você. Isso aqui é muito importante você ler, né? Mesmo se você não estiver entendendo tudo, mas você lê, depois você vai voltar. Aí você vai aplicar o projeto. Aí depois você volta para tirar dúvidas. Você vai consultar. Isso aqui não é para decorar, isso aqui é para consultar. Tá certo? Então, não parem. Leia, leia, leia. Como interpretar as curvas de precisão? Então, isso aqui são as curvas de precisão. Com a ferramenta, limite de pontuação, é possível explorar como a precisão e o recalho são afetados. À medida que você arrasta o controle deslizante, é possível ver a posição da curva de troca de recalho e precisão. Além de entender como esse limite afeta cada um individualmente. Para modelos com variações de categorias, nesses gráficos, o único rótulo usado para a calculagem métrica de precisão e recalho é o mais bem classificado no conjunto retornado. Isso pode ajudar a encontrar a melhor proporção de falsas positivas. Depois de escolher um limite que pareça aceitável, para um modelo como um todo, clique nos rótulos individuais e veja onde esse limite se encaixa com a curva de recalho e precisão. Em alguns casos, isso pode significar muitas provisões incorretas. O que pode ajudar você a escolher um limite por categoria personalizada por esses rótulos. Por exemplo, no conjunto de dados de casas, há um limite de e-mail com precisão e recalhos resolvidos para a curva de imagem. Exceto o Tudor, que talvez possui uma categoria muito genérica. Para essa categoria, há muitos falsos positivos. Exatamente isso. Nesse caso, você pode usar um limite de 80% ou 0.8% para Tudor quando chamar o classificador de previsões. Terminou, né? Vamos lá. O que é a precisão média? Uma métrica útil para a curácia do modelo é a área sobre a curva de recalho e precisão. Ele mede o desempenho do seu modelo em todos os limites de pontuação no AutoML Vision. Essa métrica é chamada de precisão média. Quanto mais próximo de uma pontuação for, melhor será o desempenho do seu modelo no conjunto de testes. Um modelo que adivinha aleatoriamente cada um rótulo teria uma precisão média de 0.5%. Para testar o modelo, o AutoML Vision usa 10% dos dados automaticamente, ou se você escolher dividir os dados, qualquer porcentagem que você escolher usar. Na página Evolution, você vê como o modelo funcionou nos dados de teste. Se você quiser, alguma maneira de verificar a confiança do modelo. O mais fácil é fazer o piloto de algumas imagens na página Predator e ver os rótulos escolhidos pelo modelo para os exemplos. Com sorte, eles vão corresponder às suas expectativas. Teste alguns exemplos de cada tipo de imagem que vocês podem receber. Então, assim, nós vamos fazer aqui alguns testes, tá? Aqui na máquina mesmo, sem ser na Raspberry Pi, no site mesmo. Nós vamos fazer esses testes aqui nesse A, tá certo? Então, a gente hoje, né, aqui estudou, basicamente, verificando, né, verificando, verificando aqui a precisão, né, precisão, posso intitular esse tema aqui como precisão dos modelos treinados. Beleza? Até a próxima leitura. Tchau. 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 Obrigado.